Olá, meu nome é Marcelo Máximo e esse é o canal Peixe Sagrado. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo da série de trilhas urbanas aqui de João Pessoa. Vou sair daqui do centro de convenções, que é aqui do governo do estado, que faz shows, exposições. E vou fazer a trilha de Jacarapé, do lado esquerdo aqui do centro de convenções. Mas do lado direito tem uma outra trilha que eu vou vir fazer outro dia. Deixei o carro aqui e vamos lá para a trilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Após 300 metros, aqui no asfalto tem a entrada da trilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um quilômetro agora, eu saio aqui nesse asfalto que é abandonado, praticamente não é usado. Depois de 15 metros aqui no asfalto tem essa curva, aí eu vou descer aqui nessa estradinha e pegar uma outra trilha à direita. Se descer, sai na praia. Pegando como referência a praia de Tambaú, centro de convenções e início da trilha, fica a 10 quilômetros de distância. Muito perto. Na minha casa dá 8 quilômetros até aqui. Ponto 8 quilômetros eu vou pegar uma trilha agora à esquerda. Essa trilha é um pouco mais fechada, não é tão utilizada assim. 2 quilômetros agora, passando por um areal. Essas trilhas aqui próximas ao centro de convenções são caracterizadas por mata fechada. Então na maior parte do tempo você corre na sombra. Então você é de convenções e pegar para a esquerda em direção à praia e pegar uma outra trilha lá na frente. Música Uma das características dessa trilha são os mirantes. Você passa por vários mirantes da praia durante um percurso. Música 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 Saia aqui agora no acesso à praia de Jacarapé. Pegando um centro de convenções lá. Descendo na estrada. pego asfalto abandonado e entro aqui seguindo direto e saio lá na praia eu vou entrar nessa trilha aqui tá vendo? tem uma placa ali parque das trilhas e tem essa trilha aqui à direita porém eu vou até a praia lá pra mostrar que também é um atrativo dessa trilha dar o nome da trilha praia de acarapé e aí o rio e aí o rio o rio ele tá aberto aqui mas quando fica fechado ele costuma vir até mas pra cá fica só uma trilha pra passar essa é a praia de acarapé vou entrar aqui na trilha seguindo em direção ao centro de convenções deu 4 km dentro de João Pessoa essa trilha aqui é considerada de nível médio e ela te faz trabalhar um pouco mais as articulações a trilha é mais fechada e é um bom lugar pra treinar trail running aqui em João Pessoa 4.8 km saí nessa trilha mais larga que é a trilha das bikes eu pegar aqui pra direita eu já saio no centro de convenções então dá pra dar uma encurtada na trilha só que eu vou pegar pra esquerda e aqui tem que ter mais cuidado porque passa muito ciclista é a trilha deles de mountain bike aqui então a preferência é das bikes qualquer coisa encosta e deixa eles passarem aqui eu vou pegar uma trilha pra direita fazer um balão e descer nessa trilha aqui e depois continuar direto 45 minutos de treino 6 km vou tomar meu gelzinho caseiro aqui agora esse é o mesmo que eu tomei no último treino que eu fiz lá do Poço Federal fiz ele na quinta-feira hoje é domingo vamos ver se depois de 3 dias ele ainda tá prestando perfeito então consegui ter uma validade de pelo menos 3 dias nele na geladeira fiz ele na quinta 8 horas da manhã tô tomando ele agora 8 horas da manhã do domingo e ele ainda tá ótimo eu vou entrar aqui que é no circuito das mountain bike pra dar uma estendida no treino pode ver que é muito bem sinalizado muito organizado e gratuito então você pode vir aqui de bike ou correr super tranquilo essa trilha aqui de Jacarapé é onde eu mais venho treinar porque é muito perto da minha casa eu já saio correndo de casa 8 km até o início da trilha fico rodando aqui aqui me dá uma grande variedade de situações não tem muita altimetria mas você consegue trabalhar bastante movimento bastante movimento de corrida aqui sai aqui novamente naquela parte que eu falei pra vocês que é a trilha das bikes pegando pra direita e chegando no centro de convenções vou pegar pra esquerda novamente pra dar mais uma estendida no treino eu tô com 8 km agora e uma hora e cinco de treino fazendo no ritmo bem de boa parando e filmando em relação ao gel ainda hoje quando eu saí de casa eu só comi uma banana com aveia e granola mais nada e com 45 minutos de treino como eu tomei o gel e tô me sentindo super bem chegando aqui no asfalto da PB08 depois de 150 metros mais ou menos eu vou entrar numa outra trilha aqui agora à esquerda pra sair lá no centro de convenções essas barras de ferro aqui já são a parte que separa o centro de convenções da trilha estamos com 10,3 km já tá acabando na hora est Kirna aqui vocês estão nos vemos � ela está em a ela está ela está calenta mas a Dez quilômetros e seiscentos. Isso aí. Termino aqui mais uma trilha dessa série de trilhas urbanas de João Pessoa. Abraço.